Mais um passo, coloca-se, vamos ao pulo de partida, a atenção foi dada a partida, atraso para Mane Fornove, também atrasado, Magnificent, largou praticamente fora do paro, Rigau Amor, vai tomando a ponta junto a serquintena, medalha olímpica, vai livrando cabeça de vantagem, Lutete em segundo, em terceiro, Mane Fornove, em quarto, Magnificent, em quinto, afastado, Rigau Amor, vão cruzando a seta dos mil metros, sinal de medalha olímpica, segue ponteando o meio, um corpo inteiro, Lutete em segundo, Mane Fornove, lá por fora, em terceiro, avança, tenta a segunda, Magnificent, próximo, em quarto, Rigau Amor, afastado, em quinto, entraram pela varante, e a medalha olímpica, segue braceando, um corpo inteiro, Mane Fornove, em segundo, Lutete, a próxima, em terceiro, o piloto vem tranquilo, em quarto, Magnificent, em quinto, afastado, Rigau Amor, final da varante, medalha olímpica, segue ponteando, um corpo inteiro, Magnificent, lá por fora, já tomou a terceira, avança, tenta a segunda, Mane Fornove, balançadão, em terceiro, Lutete, em quarta, contorna a curva de chegada, uma passagem excelente para Lutete, lá por dentro, ela vem na raça, vai avançando junto, a cerca inteira, medalha olímpica, tem pequena vantagem, Lutete, avança por dentro, lutam agarradas, cabeça a cabeça, medalha olímpica, Lutete, Lutete, medalha olímpica, agarradas, Lutete, lá por dentro, vai tentando a primeira colocação, com o Magnificent, aberta, avançando, Magnificent, tomou a terceira, Magnificent, avança por fora, vai dominar, aqui por fora, medalha olímpica, Magnificent, Lutete, agarradas, medalha olímpica, tá brigando, brigadora, cabeça cruzou, a faixa final, vamos aguardar o placar, aqui no último galão, a Magnificent abaixou a cabeça e pode ter dominado, vamos aguardar o placar.